Era uma vez um homem chamado Gold Roger, que era o rei dos piratas. Ele tinha fama, poder e riqueza, além de seus maiores sonhos. Antes que o pendurassem numa forca, essas foram suas últimas palavras. Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso o chamei de One Piece. Desde então, piratas de toda a parte do mundo saíram navegando pela grande linha, procurando por One Piece, o tesouro que faria os sonhos virarem realidade. Os sonhos de vencer, temos que juntar. O tesouro escondido, vamos procurar. One Piece. Abulso lá pra nós, de nada servirá. Só essa paixão, o coração, nos guiará. Se eu vou confirmar, que um tesouro existe lá. Não será mais uma lenda, poderemos festejar. A emoção, não nos junte na tristeza. A alegria, sei que enfim, te vou falar. E vamos encontrar. Nossos sonhos de vencer, temos que juntar. O tesouro escondido, vamos procurar. Temos que nos alinhar, do tesouro encontrar. Juntos, juntos navegar. One Piece.